Estamos de volta com mais um sensacional de Legend of Mana Eu estou indo agora para Gatogotro Grotos Grotoros Gatogatoes Groto, é Groto mesmo né Vou voltar ao mesmo lugar que eu fui nas últimas duas vezes pegar a missão Aí, já foi a molezinha indo para lá Tem que seguir ela Então, cheguei aqui agora no Templo da Cura Para cá no canto Aqui é a mesma sala onde está a escrota lá morrendo Amantes de Estrela Cruzada Isso é uma posição lésbica? Nós devemos ir Matilda O que? Onde estamos indo? Vamos para Mindas Ruins agora Você pode descansar um pouco lá Então, você pode ir para a Terra das Fadas A mudança do tempo é diferente lá Assim que você chegar lá, você vai prolongar sua vida Você viu Irving? Hum... Hum... Sim, eu vi Ele disse algo Hum... Você... Tem que ver ele, Matilda Ele... Não escade Ele é o único que pode salvar você E você é a única que pode disparar o Irving Eita... Ah... Achei que tinha matado ele O... O demônio tomou você, Daena? Eu vou acabar com o Irving O trabalho está finalizado Ah, Skat, cala a boca Por favor Fique do meu lado, Daena Eita... O... A ferida foi... Profunda o suficiente Acho que isso aí acabou Seu demônio! O que você disse sobre aprender da sabedoria É uma mentira? Diga o que você quiser dizer Se não está indo a mais rosa lá Matilda Você não está forte o suficiente para lançar magias Onde ela foi? Maluco babaca, mano Esse jogo é bodoado de maluco babaca Oh, caceta Oh! Cagou para ela Não vá Irving Você está vivo Eu... Nunca... Desisti Esperando que você tivesse sobrevivido Matilda Você não mudou nada Porra? Não seja idiota Irving Olha para mim Eu virei uma idosa nos últimos dez anos Ah... Sua aparência está bonita ainda Eu também fiquei muito pessimista também Mas... Eu não sabia que... Demônios envelheciam Olha para você A Terra das Fadas Fortemente reflete o pensamento dos outros Você pode formar a sua própria aparência apenas imaginando ela Então é por isso que você quer me levar para a Terra das Fadas? Esse é um dos motivos Esse é um dos motivos As Fadas não vão me aceitar Eu tenho o poder de fazê-las aceitar qualquer coisa que eu disser Você aceita as coisas sem perguntar Igual as... Regras dos humanos sem coração Matilda Por que você existe nesse mundo? Sua vida... Não é apenas... Seguir os caminhos que outros fizeram Você sabe o que você está tentando dizer, Irving? Mas nem sempre a gente tem escolha Hum... A única escolha que eu tenho é... Ser livre Aí finalmente... Eu não vou deixar você interferir Ué? Quando é que eu fui? Tá... Então... Agora sim finalmente Vou continuar a seguir... Começar a seguir por aqui Opa... Guleirão Guleirão Zumbi Zumbi não... É... Múmia Vamos continuar subindo... Vampirão... Ah! Bicho fraco! Achei que ele era bem mais forte Pô! Mas eles jogam muitas superações de XP Pena que cada uma só dá 3 de XP Então... É... Ah! Também nesse lugar A primeira vez que eu vim aqui... Porra... Eu estava muito fraquinho... Pô! Moeda... Moeda sempre bom... Pronto... Agora que eu saí... Do subterrâneo... Venho aqui para a esquerda... E atravesso aqui o portão... Falo aqui com ela... E deixo as duas... Para a direita... Agora desço para cá... Fala... Olá... É... Eu estou... Andando aí... Eu sou... O... Vagante Nicolo... O... Conquistador de sorrisos... Você parece preocupado... Deve estar com pressa... Mas... Você está perdido... Bem... Você está em boas mãos agora... Hehe... Eu vou... Guiar você até a torre do vento... Por apenas... 500 lucres... Tá bom... Você sabe muito bem como... Usar bem o seu dinheiro... Opa... Nós estamos aqui... Opa... Agora Deus estamos aqui... Vamos subir... Você virou um demônio igual a ele... Daena... Como você é tolo... Não tem diferença entre nós dois... Eu vou... Eu vou juntar a Daena... Pô... Esse maluco é mó babaca... Eita... Vai usar aquela magia que faz buracão... Eu nunca fico do lado dele... Glória a Deus... Porque assim... O demônio... Ele tem um ponto dele... Eu consigo entender... Ele não... Ele é só um babaca mesmo... Na verdade... Ele é... Ele fica puto... Que ele é curma... Isso galera... Ele encha ele aqui... Ó... Agora ele não vai sair daqui nunca... Tá na merda... Morreu... Matilda... Daena... Onde tá Irving? Você... Precisa ir até a... Terra das Fadas? Eu não tô indo... O quê? Mas por quê? Onde tá Irving? Muito obrigado por ser tão preocupada sobre mim, Daena... Mas... Olhar... Mas em me encontrar com o Irving foi bom o suficiente... Eu me sinto muito melhor... Não... Não é questão de ser bom o suficiente... Conte-me a verdade... Você... Eu amo a Irving... Não é... Matilda? Sim... Eu amo... Então vá até a... Terra das Fadas... Com ele... Não morra assim... Irving... Vai lá e... Vai trazer catástrofe sem você... Se ele estiver sem você... Daena... Irving e eu não vamos nos intrometer na... Liberdade um do outro... Se ele decidir destruir esse mundo... Eu vou realmente aceitar... Então... O que os outros... E... Conta os outros que vão morrer... Eles vão perder as vidas... É... Junto com a própria... Liberdade... Daena... Acredita em mim... É... E... E... Acredita em si mesma... Você não pode se esconder da verdade ou do futuro... Você só pode fazer no que você acredita... E... Essa... Esse é o único caminho... Matilda... Eu só quero que vocês dois sejam felizes... Na terra das fadas... Por que você não consegue entender isso? Não se preocupe... Eu sei o que me traz felicidade... Daena... Faça qualquer coisa que vai te trazer feliz... Hum... Minha felicidade é fazer os outros felizes... Isso é uma ideia tão ruim assim... Mas... Se você pensa da mesma maneira que eu penso... Então você nunca vai ser feliz... Então... O que o Irving vai fazer agora? Ele disse que ele vai tentar destruir esse mundo... Destruir o mundo? Ah... Calma aí Irving... As deusas criaram todas as vidas... As vontades dela... É... Tudo que importa... Bem... Eu vou voltar para a gata agora... Então... É isso que a... Deusa Mãe decidiu? Ah... Matilda... Para de doideira... E é isso... Mais uma missão finalizada... Agora... Segui aqui meu caminho para casa... Meu... Belo e amigável caminho para casa... Ué... Ela está me seguindo ainda? Ah... Ela está metendo o pé... Bem... Eu desejo ver você depois... Ah... Parou de seguir... É... Sempre quando você entra em casa... O pessoal mete o pé... Mas... É aquilo né... Eu tenho que falar com a desgraça do meu cacto... Hum... Não é bom destruir... Tem um ponto... Meu cacto tem um bom ponto... Estava esperando o caminhão passar aqui do lado... Porque... Não sei... Passar uns 50 caralho de caminhão... Na porra da minha rua... Mas... Enfim... Vida que segue... Vou finalizar o vídeo por aqui... Até o próximo vídeo... É nóis... Tchau...